Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Há 42 anos ao seu lado. Alps. Inglês Fluente. Olá, o Simples Assim de hoje está começando e nós estamos diante da FATEC Catanduva, que está comemorando 5 anos de vida. A FATEC que traz cursos gratuitos, tecnológicos, para estudantes de Catanduva e de toda a região. O programa hoje tem uma entrevista com Ivo Pinfeld Jr., presidente do SimComércio, que fala sobre o dia do cliente, a feira do comércio, que já aconteceu, e outras informações importantes para você, consumidor. Nós também conversamos com o Dr. Facion, que é doutor em autismo. Ele tem informações muito importantes. Nelson Bassanetti, presidente da APAI de Catanduva, também está no Simples Assim. Temos uma dica bem interessante para você para os passeios do final de semana ou até mesmo para o almoço do dia a dia. E a gente também tem uma conversa super especial com a Eunice Ribeiro, que é professora de artesanato no Projeto Social, lá no Padre Osvaldo. Confira! Hoje o nosso bate-papo é sobre comércio. E nós estamos aqui ao lado do presidente do Sindicato do Comércio, varejista de Catanduva, o SimComércio, Ivo Pinfeld Jr., para falar um pouquinho sobre a semana do cliente, que está pertinho, né, Ivo? Como é que vai ser essa promoção? Seja bem-vindo mais uma vez ao Simples Assim. É, a semana do cliente acontecerá de 9 a 14, né? O dia do cliente é o dia 15, mas nós, parceria Aci e SimComércio, estamos promovendo, então, uma semana para que o lojista possa demonstrar o reconhecimento que tem pela preferência que o cliente estabelece quando visita a sua loja, compra na sua loja. Então é o momento, nessa semana, do lojista agradecer ao cliente, preparando algumas coisas importantes, né, nessa semana toda, para que os clientes se sintam agradecidos, prestigiados, e que está recebendo realmente uma homenagem ou um agradecimento. Agora, cada loja vai cuidar de fazer a sua promoção, não há uma promoção global, cada loja vai cuidar de oferecer o seu melhor para esse cliente. Exato. A promoção global acontece quando os clientes que comparecerem a essas lojas receberão um cupom e concorrerão, no dia 16, a uma bicicleta motorizada. Então, isso para todas as lojas participantes da campanha. Agora, a questão de ornamentação fica a critério de cada loja. A forma melhor que os lojistas acharem para manifestar esse carinho para com o cliente fica a critério de cada loja. A criatividade vale muito nesse momento. Porque é dia 15 de setembro, é o dia do cliente, Ivo? O dia do cliente é dia 15 de setembro, cai num domingo, então, no dia 16, nós teremos o sorteio na Associação Comercial de Catanduva. Então é interessante que o consumidor saiba que ele vai procurar para essa promoção especial, aquelas que estão participando da campanha e que tem que ser ladinha, não é, Ivo? Exatamente. Apenas as lojas que estão participando da campanha 2013, Ano da Sorte, é que estarão distribuindo esses cupons para o sorteio do dia 16. Agosto foi um mês também bastante festejado pelo consumidor de Catanduva da região porque foi o mês da Feira do Comércio. O Simples Assim, inclusive, passou por lá, filmou algumas imagens, viu como é que estava a feira, movimentadíssima, Ivo. Teve um stand lá que fez promoção relâmpago, que foi uma festa. Qual a avaliação que vocês fazem da feira esse ano? A avaliação é super positiva, foi uma feira, um evento maravilhoso, um evento, inclusive, que superou as nossas expectativas, porque normalmente a feira tem sucesso, mas este ano temos sucesso ainda maior. Nós tivemos filas enormes no primeiro dia, principalmente, quando os portões são abertos, coisa que já não aconteceu há alguns anos, apesar do bom movimento nos quatro dias. Mas este ano, o primeiro dia foi o melhor primeiro dia de toda a história da Feira do Comércio. E foi excelente, os lojistas saíram satisfeitos e os consumidores também saíram muito satisfeitos. E falando em lojistas, tem essa questão de que sempre, uma das questões, eu acho que pontua muito a mente do consumidor e especialmente do lojista, é a questão do treinamento dos seus colaboradores. E o SimComércio tem sempre alguma coisa a mais. Qual é a sugestão agora? Exatamente. O SimComércio sempre preocupado em procurar oferecer uma retaguarda para os comerciantes e até os seus funcionários. Desta feita, nós estamos realizando, no dia 10 de setembro, às 10 horas da manhã, o curso Liderança e Gerenciamento, com o Maurílio Lubênio. O Maurílio Lubênio já ministrou há pouco tempo um outro curso e agora nós estamos com esse tema Gerenciamento e Liderança. As empresas que estiverem interessadas em participar, é só ligar no SimComércio, 3531-5900 e manifestar esse desejo e fazer a inscrição para poderem participar de mais esse treinamento. É realmente uma preocupação do SimComércio que nós queremos que cada vez mais os clientes sejam bem atendidos. Ivo, outro dia nós falávamos com a Ivana, da Arte Companhia, e ela falou assim, nós já estamos recebendo coisas para o Natal. Gente, Natal está aí, né Ivo? De que maneira o SimComércio está ajudando ou vai ajudar os comerciantes de Catanduva nessa preparação para daqui a pouco o Natal? Nós temos programado já para outubro um curso de vitrinista. Então as empresas poderão indicar os seus representantes para participar e poderão ter ideias mil para poder ornamentar da melhor forma possível as suas vitrines. E estaremos também em parceria com a ASS e a Prefeitura Municipal. Nós estamos já em tratativas para que volte a acontecer o Natal iluminado com aquelas premiações que aconteciam, que o SimComércio iniciou lá atrás, premiando as residências que estiverem, melhorem, mais bonitas, mais enfeitadas, os edifícios de apartamentos e também as lojas que estiverem com um visual mais bonito, mais chamativo. Então vai voltar a acontecer esse concurso. E, ademais, o Natal, que vai acontecer normalmente também dentro do 2013, ano da sorte. Tem carro para sortear. Tem carro para sortear também. As empresas que estão participando da campanha, quem não estiver participando também é momento de participar, pode entrar agora e participar. Nós temos mais duas, uma do Dia das Crianças e a outra do Natal. Então o lojista que estiver nos assistindo pode buscar o SimComércio ou a Associação Comercial e fazer a sua inscrição. O que é importante, né? O consumidor chegar na loja e ter a sua seladinha para também participar e também ter o seu prêmio. Então se você quer mais informações, o telefone do SimComércio está aí, entra em contato com a equipe lá do Sindicato de Catanduva, que atende algumas cidades da região também, não é isso, Ivo? Exatamente. Nós temos, nós praticamente todas as cidades da região, nós sempre sentimos a presença desses moradores, desses consumidores aqui em Catanduva. E aí você que está assistindo a gente da região, venha conhecer, venha prestigiar o comércio de Catanduva. Paga pouco, bom atendimento, produto de qualidade. Falei tudo, não falei? Falou tudo, falou e disse. Simples assim. Unimed Catanduva, novas instalações da unidade de coleta do Laboratório de Análises Clínicas. Sede administrativa, atendimento personalizado. Unimed Hospital São Domingos, modernas instalações, equipamentos de última geração. Unimed Catanduva, há 42 anos ao seu lado. Telefone 3531-3131, Rua Rio Preto 450, com estacionamento próprio. Inglês Fluente é Alps. O inglês que conecta você com um mundo de informações, músicas, filmes e muito mais. Um mundo cada vez maior para quem estuda inglês. Conecte-se com o mundo. Conecte-se com o inglês da Alps. Alps, inglês fluente. A APAI de Catanduva comemora no próximo ano 50 anos de existência e atende crianças de zero e adultos também, até 60 anos. São pacientes, alunos, são educandos que vão até 60 anos de idade. Nós batemos um papo agora com Nelson Bassanetti, presidente da APAI Catanduva. Nelson, obrigada por nos receber aqui. Vamos falar um pouquinho. A APAI tem quantos alunos? É alunos que a gente chama? É, a gente atende 350 alunos. No total? No total. E nós temos uma equipe de 90 funcionários. Para atender esses alunos, mas são funcionários? São psicólogos, terapeutas, psiquiatras? Até nutricionistas nós temos aqui na APAI. Nós temos dentistas, nós temos dois médicos, fisioterapeutas, T.O.s. É uma equipe bem grande, Nelson. E tem uma equipe muito grande aqui. E para manter toda essa estrutura, como a APAI faz? Olha, a APAI, ela recebe um auxílio do governo, né, que depois nós vamos falar sobre isso. Ela tem um... ela tem que pôr 50% das despesas. Ou seja, o auxílio do governo ajuda na metade. São 50%. Os outros 50% a gente faz... tem o talento marketing, né, e a gente tem o Elion de Galo que faz esse complemento. A gente tem uma despesa de 2 milhões e meio anual e a gente 1.200, 1.250 do governo, o resto é da APAI. A APAI está muito em tema agora, é tema de muitos assuntos, muitas matérias, especialmente porque o Senado vai voltar à meta 4 do Plano Nacional de Educação, que afirma, dentre outras coisas, que é preciso incluir os alunos que são atendidos na APAI nas escolas regulares. E com isso, o governo federal vai deixar de enviar recursos para as APAIs. E aí, como é que vai ficar, Nelson? Olha, a APAI é o seguinte. Se você separar as 300 APAI do Estado de São Paulo, Catandu, hoje, se separar 10 APAI dessas 300, Catandu, com certeza, está no meio delas. Então, é uma APAI que já tem uma história nesses 50 anos, todas as diretorias, porque passaram aqui e fizeram alguma coisa, junto com os funcionários, né. Então, ela tem uma estrutura muito grande, ela está muito bem sedimentada, ela tem credibilidade. Então, não vai fechar, pai. Só que, ou muitas APAIs, porque eu tenho a impressão que vão fechar. Mas, graças a Deus, graças a essa estrutura que a gente tem, a gente vai manter com mais dificuldades. Mas, vamos continuar mantendo. E é possível continuar oferecendo o atendimento a esses alunos que estarão nas escolas regulares? Porque vocês não vão receber nada para isso, não é, Nelson? Existe alguma coisa na lei que passou na Câmara que dava condição de fazer interação entre a APAI e aonde essas crianças estiverem. E isso, quando está chegando agora no Senado, lá o senador Zé Bimentel, ele já aboliu essa ajuda. Então, se realmente for para frente, nós vamos ficar sem dinheiro. A APAI de Catanduva faz, periodicamente, eventos, semanas, até para contribuir com a formação da sua equipe e para aprimorar essa formação. Agora, em agosto, por exemplo, teve a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. É sempre importante, Nelson, trazer temas para discussão, promover esse tipo de discussão com a sua equipe? É claro, porque é o seguinte, a gente tem uma estrutura aqui e a gente tem que cada vez fazer reciclagem, porque as coisas vão acontecendo e você tem que ficar por dentro. E a APAI, realmente, hoje, se você pegar de 10 anos para cá, você vê a relação de pessoas que vieram na APAI de Catanduva, da curso, o pessoal da APAI, também na região aqui, você fala, nossa, mas veio tudo esse pessoal aqui na APAI de Catanduva. Você está vendo aqui o doutor Facião. O doutor Facião é um esperto em autismo, né? Ele já veio, acho que, umas oito vezes em Catanduva, não é? Não é a primeira. Não é a primeira. Então, a gente está sempre fazendo isso daí, esse treinamento. Nelson, foi um grande prazer conversar com você, ter você no Simples Assim e conhecer um pouco mais a história da APAI. A gente convida as pessoas também para conhecer um pouquinho a APAI de Catanduva, não é isso? Ah, então, isso que é importante, porque nós tivemos agora mesmo o evento do Sindicato dos Empregados aqui na cidade, né? Sobre inclusão no mercado de trabalho. E foi uma forma desse pessoal vir aqui na APAI, porque as pessoas veem falar da APAI, mas nunca vêm aqui dentro conhecer a APAI. Então, quando tem esses eventos, a gente procura puxar esse pessoal aqui para a APAI. Vamos mostrar a estrutura da APAI, que realmente é muito bem estruturada e muito bem. A APAI de Catanduva atende alunos só de Catanduva? Nós atendemos 70% de Catanduva, os outros 30% é de umas 8, 10 cidades da região. Foi um prazer, muitíssimo. Obrigado. Tá bom, obrigado. O professor Dr. José Raimundo Facion fez um mini curso sobre autismo na APAI de Catanduva e fala agora ao Simples Assim. Não só sobre a importância, professor, do educador saber lidar com um aluno que tenha autismo, mas todo mundo tem que ter essa preparação para saber fazer essa educação, essa formação desses alunos especiais. É, mas tem que ser a si mesmo, até porque quando se trata do transtorno autista, e a população brasileira está assistindo, nesses últimos tempos, várias matérias em diversos canais de TVs, o assunto, assistindo sobre assunto autismo. Mas não basta só saber o que é autismo, mais importante ainda é saber lidar com o transtorno autista, a pessoa com o transtorno autista. E para isso, já por várias vezes estive na APAI de Catanduva, por suposto, uma APAI muito bem estruturada, uma APAI muito bem arrumada, uma APAI muito bem cuidada e que cuida muito bem dos meninos. Mas cuidar só é pouco. Além de cuidar bem dos meninos, sobre o aspecto físico, da estrutura, é importante que os educadores, que os professores, os psicólogos, os funcionários da APAI aprendam a lidar especificamente com algumas peculiaridades do autismo. E quanto mais eles se instruírem, quanto mais eles saberem lidar, evidentemente mais progresso, portanto, assim, mais eficácia terá o trabalho que é realizado aqui dentro da própria APAI de Catanduva. São essas muitas matérias sobre autismo que nós estamos assistindo, ou que nos dá essa impressão, ou casos de autismo estão cada vez mais comuns? Autismo sempre existiu na história da humanidade. Só que o diagnóstico era de muito difícil acesso, poucas pessoas, poucos profissionais, poucos especialistas na área tínhamos. E na medida que está acontecendo todas essas divulgações, todos esses eventos, como matérias, como novela, como leitura, uma matéria como esta, por exemplo, que vocês estão fazendo, isto vai atingindo mais pessoas, e aí as pessoas vão descobrindo que, interessante, eu conheço um caso desse, só que não sabia que era autismo. Então, não é que está cada vez mais, assim, crescendo o número de autistas. O número permanece, proporcionalmente na população, o mesmo. Só que estamos descobrindo mais pessoas hoje que têm autismo e que não se sabia antes. E com isto, a necessidade de desenvolver programas educacionais e clínicos, portanto, da saúde e da educação, para esta população, torna-se cada vez mais premente, cada vez mais necessária. Há um tema muito discutido hoje, com relação à aprovação da chamada Meta 4, do Plano Nacional de Educação, que o Senado está votando, discutindo para a votação, que preconiza que as APAES perderiam o financiamento do governo federal. E essa é uma discussão que se diz que as crianças, professor, teriam que ser educadas nas escolas regulares, as crianças com necessidades especiais. O senhor concorda com essa inclusão ampla ou há casos em que essa inclusão não se aplica? Essa pergunta é muito pertinente. Mas, vamos primeiro partir do princípio seguinte. Na sociedade moderna, hoje, não é mais tolerável que nós venhamos a discriminar pessoas por serem pobres, por serem negras, por serem índias, por terem algum tipo de deficiência. Então, esse é o ponto básico. Então, a minha posição não é contra a inclusão. O grande problema nosso do Brasil não é a inclusão, senão a forma como nós estamos fazendo inclusão. Até mesmo porque inclusão não é simplesmente pegar uma criança com alguma deficiência e colocar em sala de aula numa escola regular, que não tem infraestrutura clínica, que não tem infraestrutura de pessoal qualificado, que não tem estrutura de prédios qualificados, nada. Ou seja, do jeito que nós estamos fazendo, nós podemos estar cometendo uma exclusão muito maior do que, por exemplo, o simples fechamento de APAES. Segundo ponto. Quem entende no nosso país hoje de pessoal qualificado para atender as pessoas com autismo e outras patologias, não é escola regular. Quem entende é pessoal qualificado como, por exemplo, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais. É um grupo de profissionais, um grupo de pessoas que tem a devida qualificação, que tem a devida formação para atender às necessidades especiais, porque as pessoas com autismo têm necessidades especiais. E a escola que vai aprender atividades acadêmicas não tem esta qualificação. Então, terminar, fechar a APAES, estrangular a APAES. E não só a APAES, a APAES, Pestalozes e outras entidades de educação especial. E simplesmente colocar essas pessoas numa escola regular, que sim, lá vão poder dar a essas crianças, oferecer a essas crianças, esses alunos, a oportunidade de convívio social com os homens comuns, as crianças comuns, que têm atividades que fazem bem, sim, mas só a escola não tem estrutura para fazer os atendimentos de fonodiologia, de fisioterapia, de psicologia, de psiquiatria, de neuropediatria e outros atendimentos que essas pessoas... Estou lembrando aqui de terapia ocupacional, etc. As escolas não têm essa infraestrutura. A inclusão completa, leal, democrática, só se dará se todas essas crianças das APAES realmente fossem para as escolas regulares, na inclusão. Então, a escola, não a Associação de Pais, mas a escola da Associação de Pais, fechar-se, mas desde que os profissionais dessas APAES estejam lá nas escolas conjuntamente, conjuntamente com as professoras do ensino regular, assessorando, dando assistência e atendendo aos alunos também nas suas necessidades especiais. Aí, sim, aí podemos fechar. Aqui a escola, mas o Estado assumindo todos esses profissionais, quer dizer, não só o Estado, os municípios, a federação, assumindo todos esses profissionais devidamente qualificados lá dentro das escolas regulares, assistindo às necessidades dos meninos. Aí nós estamos fazendo uma inclusão correta. Muitíssimo obrigada, professor. Por nada, foi um prazer estar aqui. Doe sangue e passe a bola de um amigo seu. Estamos precisando de uma reserva de esperança. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Agora é a sua vez de entrar em cena. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. O Simples Assim vai mostrar para você agora o trabalho de um grupo de mulheres que fazem artesanato dentro de um projeto social da Paróquia Imaculada Conceição em Catanduva. Ao meu lado, Eunice Rodrigues Ribeiro, que é uma das professoras e nos convidou para vir conhecer o pessoal aqui. Eunice, foi um prazer. Muitíssimo obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a visita de vocês, a presença de vocês, para divulgar esse trabalho tão lindo que a gente está fazendo, né? As pessoas aqui têm aulas de que tipo de artesanato? Bom, nós temos aqui manicure, né? Já é um profissionalizante. Isso, profissionalizante. Nós temos o crochê, o bordado, né? Em geral, ponto cruze, enfim, todos os bordados. E tem também artesanato e pintura em tecido. E aqui, essa aula que a gente está vendo aqui ao fundo é uma aula de artesanato porque ela envolve vários estilos de trabalhos manuais? Isso, exatamente. Inclusive, nós estamos usando muito reciclado porque é uma forma delas utilizarem o que tem em casa para fazer o trabalho, né? Então, por exemplo, esses potes lindos que elas estão produzindo, com muita criatividade, são potes de que? É, são potes de salsicha. E onde que elas conseguem? Nos bares. O pessoal doa, né? Faz doação de vidro, salsicha, os potes mesmo, né? Mesmo o vidrinho de maionese, elas ocupam bastante. Aquelas caixinhas de sorvete, estão fazendo bastante trabalho com elas. A garrafa pet também, nós vamos trabalhar com a garrafa pet. Então, quer dizer, são vários, é infinito, né? É infinito. Que a criatividade manda. Isso, exatamente. Por exemplo, esse que a gente está vendo com o marrom, é o quê? É tecido isso? Não, não. Nós estamos usando o filtro de café que já foi usado. Quer dizer, aquele que vai ser jogado fora, nós vamos usar para decoupagem. Tem alguma técnica para que ele fique bonito assim? Não. Só deixa secar. Só deixa secar. Não precisa passar mais nada nele? Nada, nada. É o próprio café que faz a cor, a coloração dele. E aí ela lhe passa cola no pote e vai colando esses pedacinhos de filtro de café? É, ela vai passar uma base, né? Que tem que ser a base, aí depois passa a cola e vai recortando manual. Não tem nada de tesoura, nada. É tudo manual. E para participar ou para apoiar esse projeto, o que é que tem que fazer? Simplesmente vir aqui na paróquia, fazer a inscrição e começar a ter as aulas. Exatamente. Tudo gratuito. Eunice, você dá aula de crochê, de artesanato e de bordado? É, o crochê é a Nadirce, né? Uma colega nossa. E eu dou artesanato e de bordados. Muitíssimo, obrigada. Eu que te agradeço. Agradeço a todos vocês. Catanduva tem um lugar muito agradável para passar horas agradáveis com os amigos, com a família. É o Requinte Restaurante. E eu estou aqui ao lado do Bonifácio, o Boni, para os amigos, que é quem está conduzindo essa nova casa. Muitíssimo obrigada por receber o Simples Assim. Boni, conta para a gente o que é que o Requinte oferece. Eu estou falando da noite, mas não é só noite, não é isso? Nós temos almoço, né? É, durante a semana, de segunda a sexta-feira, aos sábados, e servimos também marmitex, né, para quem quiser vir pegar ou a gente entrega também. Pode ligar, encomendar, ou pode também ligar e pedir para levar para casa, vocês entregam. É, no caso é bom que ligue, né, para a gente poder, assim, atender melhor. E o cardápio que vocês oferecem? Porque eu sei que para quem gosta de comida oriental, o Requinte tem uma coisa especial. Nós temos o yakisoba, tem o tempurá, os sushis e também o frango xadrez. Mas aí é em alguma noite especial ou em qualquer momento? São aos sábados e aos domingos. O pessoal tem esse cardápio oriental? Isto. Então, boa sorte, sucesso, Burifácio, muitíssimo obrigada por receber o Simples Assim. Tá, muito obrigado por vocês terem vindo. Unimed Catanduva. Novas instalações da unidade de coleta do Laboratório de Análises Clínicas. Unimed Catanduva. Sede administrativa, atendimento personalizado. Unimed Hospital São Domingos. Modernas instalações, equipamentos de última geração. Unimed Catanduva. Há 42 anos ao seu lado. Telefone 3531-3131. Rua Rio Preto 450. Com um estacionamento próprio. Inglês Fluente é Alps. O inglês que conecta você com um mundo de informações, músicas, filmes e muito mais. Um mundo cada vez maior para quem estuda inglês. Conecte-se com o mundo. Conecte-se com o inglês da Alps. Alps. Inglês Fluente. O Simples Assim já está indo embora. Mas antes eu quero mandar um grande abraço para a Dona Orlanda Michele, a mãe da Sandra, que fez 90 anos no dia 2 de setembro. Dona Orlanda, para a senhora, muita paz, muita saúde, para a senhora e para toda a sua família. E o nosso abraço também vai para a Cida, esposa do Edinho Pintor, que estão sempre acompanhando o nosso programa. Sandra e o Edinho, muitíssimo obrigada pelo carinho de vocês. A gente se vê no próximo programa, se Deus quiser. Continue acessando, compartilhando e assistindo também pela TV Cidade. Até lá. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Há 42 anos ao seu lado. Alps. Inglês Fluente. Vá 20 anos ao seu lado. Salve 20 anos ao seu lado.